Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Quem fala aqui com vocês é Regi Xavier, criadora do canal Cultivando Vida. E pessoal, hoje eu vim mostrar as minhas outras plantas que não são suculentas. Houveram duas inscritas que pediram para mim mostrar as minhas outras plantas. Aqui eu tô gravando, olha, na área de luz, eu vou aumentar um pouquinho mais para cá para vocês verem a visão geral, tá? Essa aqui é minha área de luz. Ele fica um pouco assim escuro, se ficar, vocês me perdoem aí, que é por conta que é um local assombreado. Então aqui, olha, eu vou entrar aqui na área de luz para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui, olha, essas meninas que são lindas. Tem também, pessoal, uma tartaruguinha aqui de mamar, ó. Que aí ela é um brinquedinho de mamar que ela ganhou de presente de aniversário de um tio. Então a gente tem esse aqui, olha, esse capim. Olha como tá lindo. Meus lírios. Eu tenho esse lírio aqui, tem um outro, olha, tá florindo. Lindo. Tenho também essa outra aqui que foi presente de uma luna. Ah, esqueci o nome dela aqui agora. Antúrio, tá? Ele tem uma flor bem rosadinha, mas ele é um vaso lindo, olha. E aqui eu deixo geralmente essas plantas aqui, por conta que é um local fresco. Aí tenho essa outra aqui linda, tá? Que a gente costuma chamar ela de Leia, mas vou deixar o nome dela aqui direitinho para vocês, científico. Eu tenho duas. Tenho essa aqui da verde, ali já mostro para vocês uma que o pessoal chama que ela é meio marrom. Meio, tô meio avermelhada. Mas tenho também, olha, olha para o meu fofo. Meu cedo, um palméria, que foi um local que ele gostou bastante, porque dá apenas um pouco de luz. Tá? Pouco sol. E aí ele gostou bastante desse local. Aí, olha, continuando, eu tenho aqui a minha renda, que eu amo. Presente aí da minha sogra. Essas plantas aqui, a maioria que eu tenho foi minha sogra que me deu. Que é Dona Martinha. É uma pessoa, foi com quem eu aprendi a cuidar as plantas. Essa foi ela que me deu. Essa é a maioria dessas que estão aqui. Olha, a minha renda tá bem bonita. Aí eu tenho aqui uma samambaia, bem simples. Eu utilizo ela, eu mantenho sempre ela aqui, por conta que eu uso para as aulas, que eu sou pró do aula de biologia. Aqui a minha outra lé, ó. Essa aqui é mais amarronzada, ó. O caulezinho dela, olha, é bem marrom. Já a outra, olha, eu vou mostrar para vocês. Aqui, olha, ele é mais verdinho. Então, olha, tá ela aqui. Aí tenho ali, olha, uma vergonha. Tenho ali uma vergonha. Tenho outra aqui também, olha, olha essa folhagem que linda. Ó, essa. E tenho essa aqui, que tá até um pouquinho assim, meio, é, poeirada. Tenho essa aqui também, que essa eu não sei o nome, ela dá uma flor lilás. Isso aqui também é um lírio, que tem uma florzinha lilás, outra mudinha de antúrio. Aí, como aqui dá pouco sol, eu tenho também, olha, essa suculenta. E aí eu vou botando as baguncinhas aí no pé delas. Tenho também aqui, eu vou mostrar para vocês, é, essa outra suculenta, ela se deu super bem aqui, olha. Bem desenvolvida, desenvolvendo bem. Porque esse local aqui, pessoal, ele dá sol, tá? Mas eu utilizo, olha, um sombrite, deixa eu botar para vocês, olha. Que esse aqui é 50%, porque essas plantinhas aqui, elas não gostam muito de sol. Essas leias até que suportam bem o sol, mas, é, ela fica melhor, mais bonita assim, olha, bem grande, quando ela tem um pouco mais assombreada. Mas aqui dá sol, como vocês podem ver. Mais tarde, esses raios solares acabam dentro aqui também. Olha a minha ripsalis, se deu super bem aqui, olha, a minha ripsalis. Tem esse eônio também. E eu tenho, olha, aquela planta ali, que eu acho que é uma agave. Aqui é bem típica da região, que foi meu cunhado que me deu. E aí eu plantei ali, olha, como ele está bem grande. E o bom dele ali, que eu não preciso regar, ele não rega, eu não faço nada com ele. Ele só, apenas a água da chuva mesmo. Aí eu vou virar aqui pro lado de cá, que eu tenho uma avenca. As minhas avencas eu acabei podando, eu tenho essa e tenho mais duas, tá? Mas essa aqui é que tá mais bonitinha, porque eu podei todas. Aí tenho aqui outras violetas. Tenho essa aqui, tenho essa aqui, tô até que tirar essa folhinha. Tenho também essa suculenta, vou deixar aqui o nome pra vocês. Eu achei que ela se adaptou melhor aqui, olha. Ela fica com a folha bem verdinha. Tenho essa zamiocuca, uma mudinha. E tenho essa aqui, que eu acho que é uma peperômia. Se não for, eu corrijo aí pra vocês. Olha, a tartaruginha saiu do outro lado e já tá aqui. Aqui, pessoal, é na garagem, na frente da casa. Aí eu tenho essas, olha. Eu vou mostrar mais de pertinho. Olha a fênix. Quando eu comprei essa planta, ela era bem pequena. Olha, e tá assim, desse tamanho. Coisa mais linda, apaixonada. Ela sempre tá bonita. Aí tenho aqui, olha, uma crássula. Olha como ela se expandiu, pessoal. Como forragem, forração aqui do vaso. Desenvolveu bastante. A minha bugueville. Tem foto aí, eu acho que tem vídeo. Que eu mostro ela aí. Ela tá desenvolvendo, agora tá sem flor. Tenho essa outra florzinha aqui, olha, comestível, linda. Eu tenho ela da vermelha e da amarela. Mas as que estão florindo agora só são as vermelhas. Olha que flor mais linda. Amo essa plantinha. Porque é flor o ano inteiro. E olha, a minha planta sica, que está... Olha o tamanho dessa planta, pessoal. Uma coisa linda. Eu, na verdade, eu comprei, que é pra plantar no lado de fora. Mas eu acho ela tão bonita aqui dentro. Que eu, enquanto der, eu vou manter ela aí no vaso. Que tá assim, essa coisa linda. E aí, aqui, olha, é a frente da minha casa, por dentro, com todas as minhas plantinhas aí. Tenho também, olha, não posso deixar de mostrar a minha pitanga. Que ela já deu fruto. Eu conservo ela aí no vaso, porque eu gosto muito de pitanga. Do fruto e da planta em si também, que é muito bonita. Eu tenho também, pessoal, outras plantas. Eu tenho mais a miocuca, eu tenho mais as hortências. As hortências agora não estão floridas. Mas eu tenho um vídeo aí no canal. Dá uma olhadinha nas minhas hortências. Tem vídeo somente delas, mostrando as suas flores. E eu tenho flor aqui de duas cores das hortências. Eu tenho ela uma azul mais claro e tem um roxo. E aí, mas tem vídeo aí explicando como foi que eu deixei elas nessas tonalidades. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. E vocês com essa imagem linda dessa sica. E desejando a vocês um ótimo dia. Um dia abençoado aí. Fiquem com Deus e beijos!